Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Carreras e bem-vindos a mais uma etapa desta volta à França 2022. Etapa número 11, Alta Montanha. Portanto lá está. Cada vez vai ser mais difícil esta volta à França. Estamos a entrar nas etapas mais complicadas. Aqui rapidamente só ver. Portanto lá está. Vamos ter aqui estas duas etapas de Alta Montanha. Hoje e amanhã. Amanhã é claro o Alpro E. E depois só na próxima semana então voltamos à Alta Montanha. Se não me engano. Portanto lá está. Isto vamos ter bastantes dificuldades. Há que aproveitá-las todas. E claro Ruben Guerreiro irá para a fuga. Tentar mais pontos da Montanha. Aqui na última etapa se não viram. Vão ver. Pois os deuses do cicloísmo ajudaram-nos imenso. Para que conseguimos estar nesta luta desta classificação. E também Rigoberto Turan está-se a aguentar muito bem na classificação geral. E claro os favoritos são sempre os mínimos não é? Aqui os homens da geral. Pogacar, Roglic, Vingar e Yeats. O próprio Urã. Portanto vamos ver o que vai acontecer. E bem estamos a chegar então à primeira contagem de Montanha. Aqui segunda categoria. Uma subida bastante curta. Mas temos 22 ciclistas na frente. Portanto um grupo enorme aqui na fuga do dia. Com grandes nomes como Guerreiro Thomas aqui presente. Temos também Giulio Ciccone. Que eu também já reparei. Entre outros ciclistas. Portanto para a Montanha temos aqui bastantes concorrentes. Se eles quiserem votar pelos pontos da Montanha. Vai fazer aqui grande moça para o nosso Rubénio Guerreiro. O Rubénio Guerreiro que está num dia zero. Portanto não está com aquele dia mais chinho que teve ontem. Portanto vamos lá ver como é que nos vamos comportar. Nesta primeira contagem de Montanha. Claro. Eu preciso de pontos. O máximo são 5 pontos que estão aqui para o primeiro lugar. Portanto vamos lá ver o que é que isto vai dar. Eu vou aqui com um grande ritmo. para desgastar alguns dos ciclistas. E meu Deus. O que é que vamos conseguir fazer? Por favor Rubén. Faz algo de interessante. Que eu sei. Eu preciso de ti. Portanto vamos lá Rubén. Não vamos sprintar já. Vamos aqui a 99. Porque isto tem lhe muito a subir. Vamos agora sair a sprintar. E não vou conseguir. Meu Deus. Porquê que o Guerreiro Thomas tinha de entrar agora na luta por esta camisola? Só me está a roubar pontos. Portanto marcamos poucos. Temos a 9 contra 24 Saman Gash. E de 21 Cyril Bart. Portanto acho que Gash também não marcou. Foi a nossa sorte. Mas também só marcámos 2 pontos. E bem estamos no couro do Telegrafo. Estamos a 1 km do fim. Saman Gash está para trás de momento. Portanto é bom sinal para nós. Mas nós também estamos aqui com muito pouca energia. Portanto último km agora. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer. Vamos sair a sprintar com o Rubén Guerreiro. Por favor Rubén anda lá. Tu não tens a separação nenhuma. Bolas. Mas ao menos marcamos pontos. Portanto estamos a um ponto da vidrança. A verdade é essa. Mas ao mesmo tempo eu não consigo vencer. Quando entramos aqui num frente a frente com outros ciclistas. Ele também não tem muito sprint. É verdade. Mas os frente a frente. Os sprints aqui de montanha. Eu não estou a conseguir vencê-los. E pode ser preocupante depois. Mais à frente nesta volta à França. Mas de momento estamos muito bem. Para no fim desta etapa envergar então aqui. A camisola do melhor trepador. E bem temos então aqui alguns ataques na frente da corrida. Portanto Michael Wood e Ciccone decidiram sair-se ao ataque. Portanto vamos só tentar chegar à roda deles. Pois precisamos. Lá está. De tentar ficar na frente da corrida. Estamos no Galibier. E estamos então aqui numa zona onde precisamos de marcar pontos nesta categoria especial. O pelotão também já vem aí atrás muito rápido. Portanto temos de ter bastante cuidado. E as coisas não estão famosas para o nosso Ruben. Pois não temos energia de momento. E estamos então no último quilómetro deste Côr do Galibier. Portanto lá está na frente. Estão três ciclistas que são os mais rápidos. Na verdade seja dita. Portanto não está nada fácil mesmo mantermos aqui na frente. Mas vamos conseguir marcar alguns pontos. Ao menos isso. Portanto vamos lá ver. Vamos aqui só colocar a 99 para tentarmos ultrapassar Dombrowski. Na frente foi Garen Thomas que passou o Michael Wood e Ciccone. E agora vem então o Ruben Guerreiro. Portanto marcamos pontos. Não vão ser assim tantos. E cá atrás também será que houve ataques. Felizmente não houve ataques. Mas lá está. Temos então aqui o pelotão. Calmo na frente. A preparar claro a última subida. E aqui na frente eu só quero que apareça a classificação. Portanto cá está. Estamos na frente. Mas por poucos pontos de vantagem da Michael Wood e da Garen Thomas que facilmente entram nesta classificação só com esta etapa. Meu Deus. Isto vai ser bastante difícil esta camisola para o nosso Roberto Guerreiro. E bem. Últimos 10 que vamos da etapa. Na frente continuam os três ciclistas que estão-se a atacar uns aos outros. Vamos lá ver se vai conseguir ir para a vitória Michael Wood. Agora a destacar-se um pouco de Ciccone e de Garen Thomas. Mas Thomas parece que está mais forte. Vamos ver. Agora eles têm dois minutos de vantagem. Eu não sei se será suficiente ou não. Pois eles certamente aqui atrás vão atacar. Digo eu. Não é? Portanto. Se eles eventualmente atacarem vão chegar à frente. Se não. A frente pode muito bem ir para a vitória. E aí é que eu não estava nada à espera. Portanto. Claro que eu vou tentar marcar mais pontos com Ruben Guerreiro nesta etapa. se conseguir. Mas será bastante difícil chegar com os melhores. E temos ataques aqui. Portanto. Ben O'Connor saiu ao ataque. Juntamente com David Godou. E claro. Agora a equipa da. Por acaso é a equipa da Jumbo. E não a equipa da UAI a responder. Portanto. A fuga a ser alcançada. Já não vão marcar pontos. E Pogacar está sozinho. Pogacar não tem equipa. Aqui presente. A equipa de Roglicer que está a controlar este grupo. Ou melhor. A equipa de Wingard. Que ele é que é o melhor classificado. A par de Volte Vanarte. Que ainda aqui está. Portanto. Aqui a Jumbo a controlar as coisas. E Pogacar. Vai na roda dos favoritos. Basicamente. É o que Pogacar está a fazer. O nosso Ruben. Infelizmente. Já não vai dar mais. Portanto. Vamos colocá-lo no automático. Infelizmente. Já não dá. E Wingard a ser o ataque. Sim. Vou colocar no automático. Agora aqui. Atenção. Pois. Wingard a ser o ataque. Este é o ataque para a liderança da Jumbo. E para tentar fazer algo. Dentro da classificação geral. A obriga para o gajo estar a responder. Embora ele agora para. Portanto. Temos Caruso. E Ben Ockor na frente. Caruso é o terceiro. A geral. Portanto. Atenção. Que Caruso. Está muito bem agora na frente. A ganhar uns segundinhos. Temos ainda 5 e-mails para o fim desta subida. Mas existe muita emoção de momento. Portanto. Vamos agora ver o que é que vai acontecer. Se vai haver algum ataque ou não. E se nós conseguimos aguentar com os melhores. E temos também Primoz Roglic agora a atacar neste grupo. Claro que Roglic já não vai muito longe na geral. Mas Roglic agora a chegar-se à frente. E deve provavelmente ajudar a vingar. Acredito eu. Portanto. Agora a mais secreta. Deve o Tsenko e Henrique Mas. E Pogacar a ceder. Meu Deus. O que é isto? O Pogacar acaba de ficar sem energia. Estamos a 2 km do fim. E Pogacar a desistir. Eu não acredito no que estou a ver. Pogacar a mostrar fragilidades. E nós também estamos a ganhar tempo. Portanto. Vamos embora. Vamos embora. Rigoberto Aram. Pois isto. Vai mudar completamente aqui as contas da Consecação Geral. Vamos só pausar um pouco. Pois estamos no último quilómetro. Meu Deus do céu. E é Roglic. É Roglic que vai para a vitória. E eu podia também tentar botar pela vitória. Portanto. Vamos lá Roglic. Ou melhor. Vamos lá Urã. Tentar chegar à frente. Paula está-me aqui a bloquear. Mas a vitória vai para Primoz Roglic. Que está a 25 minutos da geral. É verdade. Mas acaba de vencer uma etapa. Chega depois Caruso com o Vingar e O'Connor. E Rigoberto Aram. Pois vem logo atrás. Portanto. Rigoberto Aram. Posiciona-se logo aqui então. No top 4 da geral. O que é ótimo de se ver. Claro que. A minha energia podia ter gerido melhor agora na parte final. Mas mesmo assim. Meu Deus. Muito bem. Rigoberto Aram chega em 5º da etapa. E onde anda. Onde anda Pogacar. Magnus Kortnelsson chega primeiro que Pogacar. O que é isto? Meu Deus. Pogacar arrebenta completamente o motor. E bem malta. Quem iria então. Que etapa que acabámos de observar. Portanto. Primoz Roglic a ressuscitar. Portanto. Depois de perder tanto tempo. Vence uma etapa na volta à França. E depois tivemos a grande surpresa. Está Adel Pogacar. A perder mais de 2 minutos e meio. Para Primoz Roglic. Claro que Roglic infelizmente. Está muito para trás. Mas para toda a gente. Isto é completamente diferente. E eu acho que em geral pode ter mudado mesmo. Portanto. Caruso. Vingar e O'Connor chegam a 18 segundos. Rigoberto Aram. 34 segundos. Adam Ame Aitres 40. Portanto. Rigoberto Aram posiciona-se aqui no top 4 da geral. Acredito eu. Ou até mesmo top 3. Vamos ver na geral. E estamos no top 4. Exatamente. Portanto. Damiano Caruso sobe à primeira posição. Ludo 5 segundos. E Pogacar desce para a terceira posição. A 1 minuto e 30. Portanto. Meu Deus. Pogacar. A ter uma queda daquelas. Que lá está. Há muito não se via. E eu não vejo Pogacar acontecer isto. Se acontecer será mesmo algo. Que nunca vimos até o momento. E Rigoberto Aram agora está. A pouco mais de um minuto de Pogacar na geral. A 4º lugar. Portanto. Com o mesmo tempo de Ben O'Connor. Portanto. Muito bem aqui. Rigoberto Aram entrar no top 5. E na luta pelo top 3. Portanto. Melhor ainda. Para as nossas pretensões da geral. Com a nossa equipa. E eu sei que já disse portanto. Demasiadas vezes. Pede desculpa por isso. Mas enfim. É o meu cérebro. Pede sempre buscar esta palavra. E depois temos também ainda. Henrique Maz. Fugosang. Van Aertem daqui. Vingar sobe então ao top 10. Claro. Com uma grande etapa hoje também. Sobe ao top 10. E depois temos. Cortenilson e Polas. Também aqui dentro. Do top 15. Como é que isto é possível? Bem. E a nossa equipa está mesmo muito bem. O Rubberto continua no top 20. A 18 minutos agora. E na geral da montanha. Somos então o primeiro classificado de men. Temos a camisão da montanha. Com 33 pontos. Contra 25 pontos de Michael Wood. E bem malta. Depois de uma grande etapa de montanha. Amanhã então mais uma. E esta será uma das etapas rainhas. O Alpe do E. Portanto. Como podemos ver aqui. Três subidas na etapa. Outra vez o Colo do Galibier. Depois temos. Cô de la Croix de Ferre. E então. Alpe do E. Portanto. Três subidas. De categoria especial. Ou pelo menos duas delas são. E depois a última também. É mítica. Como sabemos. E é de categoria especial. Pois são 20 pontos à chegada. Ou seja. Quer dizer que é de categoria especial. Ou seja. Rubberto Guerreiro. Por favor. Que esteja num bom dia. Para tentarmos ir. Para o máximo de pontos possíveis. Como é óbvio. Portanto. Não se esqueça de deixar um grande gosto. Subscrever. Para não perder nenhum vídeo. Aqui desta volta à França. Veio-vos amanhã. Fiquem bem. E à próxima.